Olá a todos, sejam bem vindos a mais uma aula, hoje a seguir um treino de pernas. Vamos saber como alongar, como relaxar um pouco do nosso treino anterior, neste caso foi de pernas. E vamos fazer um treino mais específico para os membros inferiores, em termos de alongamento, de como é que podemos estar alongados, quando estamos com algumas dores musculares, quando sentimos as pernas cansadas, o melhor é ou treinar outra parte do corpo, ou então alongar bem, relaxar, e depois do dia a seguir voltamos aos treinos, no outro grupo musculares. Vamos começar sentados no chão, hoje não precisamos de mais nada, a não ser o chão, ou um tapete, ou uma toalha. Portanto, vamos começar a colocar-nos bem confortáveis, vamos esticar bem as nossas pernas para a frente, mãos atrás, as costas, corpo bem direitinho, e vamos começar pelo nosso género de esticar bem a ponta do pé, estica bem a ponta do pé para lá, puxamos a ponta do pé para nós, tentamos tirar o calcanhar do chão, deixar bem o género apoiado no chão, força bem a perna, e vamos começar pelo nosso género. Última. Ok, pousamos o calcanhar no chão, vamos começar por subir uma das pernas, vamos bem lá à frente, respiramos sempre duas a três vezes, inspiração e expiração, controlado com calma duas a três vezes, trocamos de perna. Nos alugamentos não precisamos de sentir um desconforto ao fazermos os movimentos, então seja uma questão mais soft, que seja suave o movimento. e subimos, subimos, vamos ao outro lado, afastamos a perna, puxamos o outro pé bem cá para dentro, mas então vamos ao outro lado. Um pé para o outro, e empurramos com os nossos cotovelos, a perna bem lá para baixo. Agora, soltamos os cotovelos da perna e vamos puxar com as nossas mãos por baixo, os nossos pés, e vamos puxar o nosso tronco com as mãos, e vamos sentir a zona mais interna da nossa perna ferida, vamos sentir tudo alongar, vamos puxando aos poucos, libertamos. Soltamos, fechamos as nossas pernas, esticamos de novo, mãos cá atrás de novo, vamos fazer mais uma vez esta sequência. Puxa, empurra, estes treinos também podem ser interessantes para fazermos após uma corrida, após uma atividade mais ao ar livre, uma caminhada, algo desse género. Depois de descontrair, é excelente quando estamos a fazer logo após o exercício, ou então, no dia a seguir, logo pela manhã, para respirar fundo, relaxar, sentir os nossos músculos a descontrair. De novo, puxamos, viramos para dentro, o pé, vamos lá à frente. Se tem interesse em pesquisar sobre treinos de flexibilidade diferentes de alongamentos, também temos um vídeo no Facebook, já a mostrar um treino de flexibilidade propriamente dita, em que vamos conseguir melhorar a nossa flexibilidade, principalmente da cadeia inferior do nosso corpo. De novo, algumas técnicas, alguns trunos, de conseguirmos quase melhorar mais de 10 centímetros, num dos exercícios do início ao fim. Portanto, é interessante, aconselho a ver e a praticar também. Subimos, pé com pé, é a última vez. Subimos, pé com pé, é a última vez. Ok, libertamos os cotovelos das pernas, e agora puxamos só para nós, aliviamos. Ok, fechamos as nossas pernas, vamos subir. Começamos cá em baixo, soltamos os braços, cotovelo nas mãos ou as mãos no cotovelo. Deixamos balançar os braços. Deixamos balançar os braços. Mãos no chão, ou o ponto dos dias no chão, bem lá em baixo. Vamos afastar-nos aos poucos, até conseguirmos colocar toda a nossa palma da mão no chão. Vamos experimentando. Ok, já consigo colocar a palma da mão no chão, mas as pernas ainda não estavam esticadas. Esticamos demais. Palma da mão no chão, pernas esticadas. Ótimo. Aguentamos. Aguentamos. Ok. Vamos a um dos lados. Pernas sempre esticadas. Pernas sempre esticadas. Sentimos a parte posterior. Vamos ao outro lado. Corremos. Dois. Vamos dobrar. Fechamos ligeiramente. Um dos pés. Dobramos. Ficamos. Ficamos apoiados no joelho. Corpo direcionados para o lado do joelho. Penso do nosso corpo em cima do nosso joelho. Pernas esticadas. Vamos sentir a alongar toda a parte interna da nossa perna. Mudamos para o outro lado. Mudamos. Exatamente igual. Mudamos para o lado da nossa perna. Sentimos a alongar. Para o outro. Empurra. Para o outro. Empurra. Senta esticar. Um alongamento mais dinâmico. Estica. E passa. Quando se sente esticado, empurra. Sente-se, empurra. Ok. Também me sento. Vamos fechar mais os nossos pés. Vamos esticar agora os nossos joelhos. Sem forçar, deixando cair a pena dos meus braços, sentimos amparo, gostei hoje. Ok. Joelhos no chão, avançamos uma das nossas pernas para a frente, a outra perna fica bem lá para trás. O joelho no chão, pé, esticamos. Corpo bem direito, vamos sentir, há lugares, toda a parte anterior da perna que fica para trás, vamos descansar pelo pé. Se relaxares, vamos sentir aqui que é uma cidade assim, vai afundar em direção ao chão. Quanto mais respirarmos, mais deixamos o nosso corpo descontraído, mais vai em direção ao chão. Sentamos no calcanhado da perna que está atrás, sentamos e puxamos, vamos sentir a parte posterior da perna que estava à frente. A 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 frente. Vai para o exterior Subimos Trocamos de novo De perna, vamos dobrar Agora, bem A frente Dobramos Vai lá para trás Este alongamento vai ser mais para o glúteo Principalmente para os treinos de pernas É bastante interessante fazermos este exercício Porque vamos trabalhar ou vamos alongar a parte do glúteo E a parte lateral da nossa perna É sempre mais difícil que nós conseguimos alongar o nosso glúteo Em exercícios mais conhecidos Nós estamos habituados a alongar a parte posterior do quadríceps A parte anterior, géneros e pouco mais Portanto, glúteo também é um músculo E também precisa de ser alongado E também precisa de ser alongado Da forma correta Respeitem a vossa flexibilidade E a vossa capacidade de alongar Portanto, se estiver a doer muito Descansem Voltem a fazer mais do glúteo Subimos Dois Joelhos no chão Afastamos bem os nossos joelhos Vamos sentar Bem lá atrás no calcanhar E vamos empurrar o nosso rabo lá para trás Onde se quiséssemos sentar E vamos calvinhar Fazemos força A parte interna das nossas pernas Sentem-se A alongar Se é preciso Afastamos um pouco mais os nossos joelhos E assim Subimos, estamos quase a terminar, vamos subir, agora sim vamos fazer os alongamentos básicos De subir, bem, uma perna cá atrás, igualar os joelhos Sentimos a parte do quadríceps a alongar, puxamos acima Puxamos bem para cima e bem para nós, rodamos o nosso pé Descontrair bem o nosso pé no museu É sempre importante porque temos salvos nos nossos treinos de perda Temos todo o movimento em que o pé está sempre ativo Está sempre no papel principal Nós, inconscientemente, fazemos todos os exercícios E não pensamos que os pés são o que está em contato com o chão Portanto, é o mais importante É o que nós devíamos de alongar, relaxar, sentir se está ou não mais cansado Portanto, respeitar cada parte do nosso corpo Cada parte é importante para fazer o estudo do nosso dia-a-dia Sentimos bem o alongamento Para quem não sentiu muito o alongamento Basta pegar o corpo para frente, puxar a perna legeramente para trás Mas junto ao corpo, ou junto à outra perna E respiramos fundo Subimos Doce Usamos Vamos só deixar cair o nosso tronco Para a frente, os braços, os braços, as pernas, vamos fechar os nossos pés lá em baixo e inspiramos, esticamos os braços, bem lá para cima, ponta dos pés, germes, alongados, parte posterior, parte anterior, força glúteo, costas direitas, braços esticados, bem lá para cima. Um minuto, deixamos cair, ok, está feito por hoje, o nosso alongamento específico para treino, ou para a seguir um treino de pernas, fica aqui, espero que repitam muitas vezes a seguir os nossos treinos, no dia a seguir um treino mais intenso de pernas, portanto, ficam aqui os exercícios, basta praticar, basta fazer, sentirem a vossa sensação corporal, portanto, fiquem bem e até a próxima aula.